O Vento Traz O Vento Esquecer Do Que Se Foi Trago No Peito A Dor Dessa Saudade De Um Amor Que Eu Achei Que Era De Verdade Meu Coração Ainda Está Muito Machucado O Tempo Passa Mas Não Sai As Lembranças Do Passado Eu Sei Que Tudo Acabou Mas Não Consigo Arrancar Essa Dor Que Me Mata Por Dentro E Me Segue Aonde Eu Vou Eu Tô Tentando Esquecer Mas Só O Tempo Vai Me Dizer Se Eu Vou Conseguir Deixar De Amar Você Trago No Peito A Dor Dessa Saudade De Um Amor Que Eu Achei Que Era De Verdade Meu Coração Ainda Está Muito Machucado O Tempo Passa Mas Não Sai As Lembranças Do Passado Eu Sei Que Tudo Acabou Mas Não Consigo Arrancar Essa Dor Que Me Mata Por Dentro E Me Segue Aonde Eu Vou Eu Tô Tentando Esquecer Mas Só O Tempo Vai Me Dizer Se Eu Vou Conseguir Deixar De Amar Você Eu Sei Que Tudo Acabou Mas Não Consigo Mas Não Consigo Arrancar Essa Dor Mas Não Consigo Arrancar Essa Dor Que Me Mata Por Dentro E Me Segue Aonde Eu Vou Eu Tô Tentando Esquecer Mas Só O Tempo Vai Me Dizer Se Eu Vou Conseguir Deixar De Amar Você Você Você